E aí pessoal, não tem lugar mais onde cair água aqui viu, Pernambuco aqui ó, é duas semanas de chuva aí, dia e noite, duas semanas de chuva, dá uma olhada aí no rio aí como é que tá ó, tá vendo? Aí a ponte do Galo da Madrugada, os correios ali atrás, e Fabrício, Fabrício, estamos perdidos aí ó, tentando achar jogo de videogame gente, estamos perdidos aqui no centro do Recife, mas é bem legal gente, eu confesso que eu nunca tinha visto aí o rio aí ó, cheio, 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 vendo? Faz o apé aí ó, tá vendo? Dá o apé aí ó, que tá completamente deslutado, então é isso aí gente, rua do Riachuelo, e vamos lá, vamos dar mais uma voltinha por aí Impressionado, impressionado, é muita água viu? E aí galera, tô vendo o Recife aí ó, tá tudo cheio aí, tá super cheio aí ó, super cheio, mais de duas semanas de chuva direto aqui ó, em Pernambuco, muita chuva mesmo Olha, primeira vez que eu tô vendo essa imagem aqui viu gente, aí ó Bora Fabrício? Bora Fabrício aí, desanimado aí ó Estou indo embora aí gente, volta pro campo aí ó, vamos pra Coado, beleza? Beijo